Calma, relaxa, respira, vai contar até três O que tá passando também já passei Também já sofri, mas eu já superei Ficar nesse desespero não vai ajudar Reage, para de se lamentar Ficar nesse quarto só vai piorar Sei que foi difícil ver aquela cena Se afundou na deprê porque não vale a pena Foi traída e quer se matar Ameaçou se jogar da sacada Não custou nada lembrar Isso é chifre, não é asa Foi traída e quer se matar Ameaçou se jogar da sacada Não custou nada lembrar Isso é chifre, não é asa Calma, relaxa, respira, vai contar até três O que tá passando também já passei Também já sofri, mas eu já superei Ficar nesse desespero não vai ajudar Reage, para de se lamentar Ficar nesse quarto só vai piorar Sei que foi difícil ver aquela cena Se afundou na deprê porque não vale a pena Foi traída e quer se matar Ameaçou se jogar da sacada Não custou nada lembrar Isso é chifre, não é asa Foi traída e quer se matar Ameaçou se jogar da sacada Não custou nada lembrar Isso é chifre, não é asa Foi traída e quer se matar Ameaçou se jogar da sacada Não custou nada lembrar Isso é chifre, não é asa Foi traída e quer se matar Ameaçou se jogar da sacada Não custou nada lembrar Isso é chifre, não é asa Isso é chifre, não é asas